E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraiva, meu nome é Gabriela Saraiva, estudo em curso de teatro, tenho 4 anos E hoje estamos aqui nesse dia chuvoso, pra fazer uma tag, gente, que pode ser polêmico ou não Esses são os meus convidados Vitor Figueiredo Luca Ribeiro Bruna Rauta E nós faremos o que? Eu Nunca E assim, nossas amigas e o Lipe estão preparando algumas perguntas A gente não sabe porque a gente não participou dessa escolha e eu tô com um pouco de medo Torçam pela gente O Lipe é mal, o Lipe é mal Vamos pra vinheta e daqui a pouco a gente começa Ó, nós temos aqui no celular a plaquinha Eu Nunca e Eu Já Com certeza eu só vou usar Eu Nunca porque eu sou uma pessoa que não faz nada Entendeu? Uma vida nova é nossa Ó, claro Ó, com certeza Ó, com certeza Não, nesse não, nesse não, nesse não, esse não, esse não, esse não, esse não é nunca Não, em qualquer eu nunca Não, em nenhum Ah, Vitor A pessoa, sinceridade em pessoa, vamos pra homenagem Olha, gente, eu já, porque às vezes a gente tá numa brincadeira, sei lá, com gente que a gente não tem muita afinidade Ah, aí quando eu não tenho afinidade eu só não jogo Gente, eles mentem pra vocês aqui Não, a gente não vai mentir nesse Aham Aham Só que essa é verdade Tá, montado Vai, vai Eu Nunca colei em uma prova Ih, tudo, tudo Colar, dar cola também é coisa Dar cola e colar é mesmo Então tá bom Socorro, olha isso daqui, ó Você acha isso legal? Socorro Só você, Calão, tô surtando mal lavado Mas aí Então, eu já colei, mas eu me arrependi porque eu colei errado Eu tinha sentado Eu fiquei muito triste Tá Tá bom, vai Eu Nunca fui talarico Ou talarico Não dá Talarico ou talaricado? Eu fui em aula Talarico Você foi ou talarico Eu já fui uma vez Calma aí, né Já, já fui uma vez, tá Eu fui uma vez, mas tipo assim Ai, amiga Agora é o contrário Eu não quero mais ser amigo de vocês Agora, eu Nunca fui talaricado Então Então Foi só um minuto Tá Agora é, eu Nunca fui talaricado Ao contrário Então, né Bruna Não é você não Mas aquela pessoa lá Que tá lá Talarico nós duas Na minha festa de 15 Joguei, joguei, joguei E o pior é que ele se faz desentendido O Vitor se faz desentendido Gente, vai Eu nunca menti pra minha mãe Mas eu menti A casa te ajuda Um dia eu namorei escondido Ai a minha mãe descobriu Quando eu era pequenininha Aí eu fiquei de castigo Mentirosa E outra coisa Mentiu porque falou que nunca tinha colado E agora no jogo ela falou que colou Claro que já colei Mas eu não colo muito Já colei uma vez Errado Já te falei Eu nunca fingi passar mal pra não ir na aula Mas aí também, olha só Eu tive a ajuda Pra parecer que eu realmente tava É assim, por incrível que pareça Eu até gosto de ir à aula Só pra tipo Não, é porque eu preciso saber a matéria Eu nunca precisei mentir disso Eu nunca colei chiclete na carteira Eu acho que isso não adoro É muito louco Não, é muito louco Eu já peguei muito chiclete embaixo Já vi muito chiclete embaixo Ai gente, tô nervosa Eu nunca fiquei obcecado Ou obcecada Em stalkear alguém nas redes sociais Eu já, eu já Eu sou muito boa em stalkear Eu também Eu sou ótima em stalkear Eu acho tudo que eu quero Eu posso nem saber o nome da pessoa Eu também Eu tô disparando Eu tô me disparando E eu às vezes as coisas que eu não queria Eu também É, eu também Fico magoada Não, a gente falou assim Nossa, que legal, achei Eu vou nas fotos marradas da pessoa Nossa Comenta assim Aí você vai entrando em fora de conta Eu vou vendo por cor assim Que roupa que a pessoa tá E que as outras pessoas ao redor Eu viro da FBI Não, aí FBI demais Juntou eu e minha amiga de braços Então Vai, próximo Tá, vai Eu nunca fui expulso de sala de aula Ah, eu nunca Eu fui uma vez em casa 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 Mas você foi, querida Ah, tá Juro, eu sou exemplar Eu não Nossa Eu sou exemplar Eu sou exemplar Sim, tem Exemplar, né? Eu só vou descobrir hoje Que você colou na prova Mãe Quem nunca colou É meio louco Quem não colou Não sai da escola Desculpa Você já colou, tia Ju Você já colou, tia Ju Vai, vai Próximo Tia Ju Vai Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi 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 não Porque nunca escondi É, escondi Porque todo mundo vai se mexer É, você vai se mexer Eu nunca escondi Tia da quem quebrou sua cama, gente Não O Vitor já O Vitor é ferido em fazer essas coisas Foi só um rachadinho Mas aí, ó Nunca porque eu não escondi Mas aí, ó Nunca porque eu não escondi Escutaram o pleco Não Não vai no guardia Não vai no guardia Não vai no guardia Não vai no guardia Próximo Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já chamei muita gente de mãe Eu já chamei muita gente de mãe Você vai andar de bondada com a sua mãe Você pega na mão de outra Mãe Eu já chamei Meu irmão não fez isso e começou a chorar Eu já chamei muita gente de mãe Eu já chamei muita gente de mãe Que isso Mas hoje em dia... Tá, agora vai começar a ficar mais quente as perguntas Então vamos Que é isso Eu nunca fiquei com mais de 5 pessoas em uma festa Nunca, pelo amor de Deus Coliby É, vai se tratar você que fez isso Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara Você manja da zoeira, hein Puta que pariu, nossa Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua Nossa Você que ficou que não ficou Que não ficou Não, que não ficou o que ficou Que ficou Eu Ficou, eu não queria Fala a sua É verdade O Vitor, uma semana Eu nunca fui assaltada Eu nunca Eu nunca fiquei apaixonado por algum professor Ou professora Não, gente Vitor Vitor Eu era apaixonado pela professora Um beijo Carol Marangoni, você é maravilhosa Eu não assumo esse B.O. Eu não sei o que eu tenho Não Olha só Ela Não vou falar a ideia Vai Vai Eu nunca dei, dei E falei que não tinha sido eu Que óbvio que eu já fiz isso Nossa, por isso que ela não bata com a cheira Nada a ver Nada a ver Nunca beijei alguém famoso. Famoso? Ou que acha que é famoso? Ai, 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 ai. Para, não, para, para, para. Agora, se é o que não é, fica aí, né? Não, ela acha isso mesmo, querida. Fica aí, subiu pra vocês, se vocês acham que a pessoa é famosa ou não, eu... Tá bom, ok. Ninguém quer saber. E você, Gabriela? Eu já falei que... Mas você tem que mostrar. Eu não quero. Eu nunca passei o número errado pra alguma pessoa. Ai, eu já. Livro eu posso. Tá todo mundo. Eu faço sem o DDD. Ah, eu não quero passar meu número, aí eu tô com o celular. Não vou fazer o quê? Só que a Bruna, ela passa errado. Porque a pessoa não sabe qual é meu DDD. O DDD ela é 36. Não é? Eu nunca mandei mensagem e me arrependi. Eu já. Nossa, todo dia. Mentira todo dia, não. Eu gostaria de virar uma menina. Mandei ontem. Você virou uma menina. Um contato inteiro, assim. Uma menina decidida. Gente, mas... Uma menina quase séria. Claro, porque eu vi ela séria. Vai. Tá, agora é a última. Eu nunca quis ficar com alguém que está nesse vídeo agora. Eu nunca quis ficar com alguém que está nesse vídeo agora. Tchau, galera. Tá, agora é a minha mãe? Não, não. Não, não, é a minha mãe. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tá, ela tá brincadeira. Eu só quis dar um beijo no Victor, tudo bem.